Querido, eu queria te dizer que não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você, que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder, ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que Ele te ama. A Bíblia diz que esse Jesus, Ele deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para ir buscar uma ovelhinha. E Ele colocou nos seus ombros e trouxe com muita alegria e disse, vamos celebrar. Porque eu achei a ovelha que estava perdida. Eu quero dizer que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus. Tem valor para Jesus. Que você pode ser o filho pródigo. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele e hoje está distante. Está tolada no pecado ou então está sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas. Porque há poder no nome de Jesus e eu uso este nome agora para declarar salvação. Não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando. Ele tem poder e Ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Então entrega a vida para Ele. Ora comigo e diz assim, Senhor Jesus, Deus, entra na minha vida. Muda o meu coração. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero entregar meus medos, minha ansiedade. Eu quero entregar, Senhor, aquilo que eu não consigo vencer. Ajuda-me a vencer. E Senhor, agora milhões de pessoas vão estar ouvindo essa live. Eu declaro agora esta unção, ó Deus, que transcende o tempo e o espaço. Esta palavra permanecerá transformando a vida das pessoas. Por quê? Porque há um nome, sobretudo nome, um nome maravilhoso de Jesus. Que pode entrar na tua casa, fazer um rebuliço. Você é amado e aceito por Ele. Basta você dizer, eu quero. Porque Ele jamais vai te obrigar a nada. Mas se você disser, eu quero, Senhor. Teve um pai que uma vez trouxe um filho endemoniado. E Ele chegou para Jesus e falou, Senhor, se Tu podes, cura o meu filho. E Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crer. E aí aquele homem disse, eu creio, Senhor. Mas em seguida Ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você seja como esse pai, que quer crer, mas que está sem fé. Então eu estou dizendo agora que Jesus vai te ajudar na sua fé. E vai te ajudar. Então diga, Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro. Eu entrego tudo o que eu sou a Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me salvar. E se você está orando dessa maneira, saiba que a tua história vai ser transformada como a minha foi. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria. Mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você, que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim. Porque Ele tem poder. Ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida. Para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados. Para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que Ele te ama. Saiba que Deus te ama também, meu querido. Deus te ama muito, mas muito. Ele cuida de você. Ele te levantou. Ele tem te honrado. Mas sabe o que Deus ama em você? Ama o seu coração. A tua humildade, a sua simplicidade e o seu desejo. Ele conhece todas as suas lutas, suas dores, as suas ansiedades. Não tenha medo do futuro. Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o fim no começo. E Ele te criou para um propósito extraordinário. Você fala para milhões. Não para aqueles que são de religião, que estão dentro das quatro paredes. Mas você tem sido uma porta aberta para o Evangelho ser pregado. Senhor, eu quero orar, Pai, pela vida do Vilela, pela sua família. Posso fazer um pedido? Pode. Pode. Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu queria pedir muito oração para o meu pai. Ele está muito doente. Semana passada, ele foi diagnosticado com mal de par. Ele está com depressão profunda. Às vezes, eu acho que eu não consigo. Não consigo. É muita ansiedade. Eu não sei o que fazer. Então, desculpa de ser egoísta, mas eu queria pedir principalmente por ele. Não, não é egoísmo. Porque Deus ama quando a gente pede oração a ele. Pede para ele. Eu vou orar por ele. Qual é o nome dele? Gilberto. Senhor, eu oro agora primeiro pelo coração do Vilela. Ele está triste, Senhor. Porque é o seu pai. E ele, Senhor, gostaria muito que o Senhor pusesse a mão sobre ele. E a minha oração, Pai, é que o Senhor faça uma obra na vida dele. Que no lugar da depressão venha a paz e a alegria. E também ao Vilela, Senhor. Coloque no seu coração certeza de que o Senhor é um Deus todo poderoso. Deus capaz de curar a enfermidade. Mas capaz também de dar força para enfrentarmos a enfermidade. Eu não sei qual é o teu propósito, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é bom. Então, Senhor, fortalece o Vilela. Fortalece a sua fé e fortalece o seu pai. Fortalece, Senhor. Tira a tristeza e dá no lugar da tristeza a alegria, a esperança e a fé, Senhor. Porque, Senhor, essa vida passa. Mas aquele que está contigo vence todas as lutas. E eu declaro o nome sobre todo nome. O nome de Jesus sobre este lugar, Senhor. Todos aqueles que vierem aqui, Senhor. Que nenhum deles deixe, Senhor, demônios ou qualquer coisa ruim. Mas que o Senhor blinde esse lugar. Porque esse lugar é um lugar onde o Senhor é glorificado. E pessoas vêm aqui, ó Pai. Para testemunhar da sua fé. Então, Senhor, eu peço a tua bênção. A alegria renova o coração e as forças do Vilela, Pai. Porque o Senhor o tem abençoado. Que ele enxergue isso, Senhor. E que ele entregue isso nas tuas mãos. Porque o Senhor vai fazer. A tua palavra diz. Confia no Senhor de todo o teu coração, Vilela. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Senhor, o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é Jová Rafa, o Deus da nossa cura. Então, Pai, toca na vida do Pai dele. Como o nome dele mesmo? Gilberto. Toca na vida do Seu Gilberto, Pai. E opera o milagre, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.